E aí galera, agora vai, agora vai, agora vai dar certo, agora, agora vai, vou conseguir transmitir legal o meu jogo, vou conseguir jogar dessa vez, será? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Vou conseguir, vai dar certo agora ou não vai? Vamos lá, vamos testar aqui. Vai dar certo ou não vai galera? Vai dar certo ou não vai? Cadê? Cadê? Vamos lá, vamos dar uma tutia. Fala Lucas! E aí, beleza Lucas? Tranquilão? Vamos lá galera, live, estou testando aqui ainda, não é nada oficial. Estou só fazendo uns testes para ver se realmente... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, caraca, agora o bicho vai pegar aí. Agora o bicho vai pegar aí. Agora o bicho vai pegar aí. Toma, matabulho! Ha! Nós vamos ser um tipo de maldito. Eu acho que você não tem suficiente, hein? Eu acho que você não tem um tipo de maldito. Olha, não é brincadeira ou não, não é brincadeira ou não. Bota a cara! Bota a cara! Vai lá, porra! Cadê? Bota a cara aí, bota a cara! Bota a cara aí, bota a cara! Ele está matando todos! Ele está matando todos! Nós podemos levá-los! Nós não podemos escutar para sempre! Nós vamos sermos em um chão profundo quando isso chegará atrás! Certo! Certo! Há enough? Não deixe ele sair! Eu acho que ele está assustado! Ah, você está escondendo! Sentiu, né, galera? Meu cara é inicial! Você pode correr! Não se escuta para sempre! Não deixe ele sair! Não deixe ele sair! Você pode correr, mas não se escuta! Então, deixe ele sair! Cai! Perdoa, já passei. Certo! F Óima doi! Fábio! 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 They're shooting in the street! Let's do this! We're gonna be a deep shit when that gets back! Goddamn you! Kill him! Come out, you yellow bastard! Ah, come on! Go! Now you're really pissing me off! Show yourself, coward! Send him to hell! That's funny! Kill him! Get out here, you coward! We're gonna be a deep shit when I get back! Let him go away! Well, that's it! That's it! That's it! No, 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 no! Somebody kill him! Kill him! Murderer! No, no, no! No, no, no! Pô, esses caras nunca acabam, não, velho! We can take him! I mean, these caras are so good! We're gonna be a deep shit when that gets back! Stop him! Help him! Oh, no! Are you gonna leave? Oh, man! Where do they already got out of here? This caras... We'll find out of here! Just, don't let them get away! Come on, man! These caras... Kill him! Ah tá, nossa, agora o cara tava na vinha ali. Nossa, eu fui pra caramba, caramba! Não, 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 não Stop! Stop! Ah! Don't let him get away! Stop him! We can take him! Ah! We're gonna be in deep shit when that gets back! Oh! Ah! Ah! Kill him! Ah! Don't let him get away! Ah! 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 Enfim! Ah! O amor segue 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 O amor segue